Bom, eu fiz administração de empresas, foi meu curso de graduação e eu não queria desde o princípio seguir uma carreira executiva, uma carreira em empresas. Eu queria ter um concurso público, fazer um concurso público e ir para a área pública. Eu queria ter a organização como um objeto de estudo. Eu queria tê-la pesquisando, dando consultoria para ela ou como professor falando dela através das pesquisas, mas eu não queria estar dentro de uma organização típica empresarial, com uma grande corporação, como muitos dos meus colegas e amigos foram para a vida executiva, para os programas de treinismo, uma parte foi trabalhar com seus pais, porque tinham, os pais tinham empreendimentos, ou outra parte foi fazer concurso público. Então, eu fui logo para uma, também por influência dos professores, né, diálogo com os professores, fui pela opção acadêmica e fui fazer meu mestrado imediatamente após a graduação. E foi um mestrado, não foi um mestrado cruzado, né, como muita gente estuda uma graduação e faz mestrado em outra coisa. Eu segui pela administração, que foi uma opção que eu sempre quis desde, quando você vai fazer a opção vestibular, você fica muito em dúvida sobre o que fazer, mas eu tinha claro que eu não queria nada, nada de biológicas, eu não queria, e queria uma proximidade entre a exatas e a humanas, né, gostava muito de história, muito de geografia, muito dessa dimensão sociopolítica das coisas, então, me parece, e tinha muita facilidade com o mundo das exatas, me parece, eu tinha feito um curso técnico de mecânica na Escola Técnica Federal, que para mim foi muito útil, porque eu achava que ia ser engenheiro, e ao fazer o curso técnico, eu descobri que aquilo eu não queria, foi muito bom, foi muito bom, porque certamente se eu não tivesse feito, eu teria feito engenharia, né, embora, uma vez eu vi uma definição no Chile, eles chamam administradores de engenheiros comerciais, né, não existe administradores de empresas no Chile, no Chile, eles chamam engenheiros comerciais, então, engenheiro comercial, então, foi essa a opção do início da carreira, né. Então, no mestrado, eu fui fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, me mudei para o Rio, sou originário de Belo Horizonte, e eu queria ser professor, né, eu queria ser um pesquisador, eu queria ser um consultor, e me vinculei lá com os professores nos projetos que a Getúlio Vargas tinha de consultoria, de treinamento, de pesquisa, e ali eu já me via ali, né, eu tinha muito gosto do que fazia, e aí eu queria voltar para Belo Horizonte, minha família e tal, queria voltar para Belo Horizonte e tinha uma oportunidade, um convite da Fundação Dom Cabral, que é uma organização, assim como a Getúlio Vargas, que se aproximava do que eu queria, né, uma empresa de consultoria, de treinamento, de, enfim, de pesquisa, que era exatamente o que eu queria para a minha carreira. Eu tinha isso claro, né, então, naquele momento, era um momento até curiosamente muito parecido com o ambiente que a gente está vivendo hoje, do ponto de vista econômico e até mesmo político, lembrem que 84 foi o momento, meados da década de 80, foi o momento das diretas, todo aquele movimento das diretas, o Brasil está vivendo as suas primeiras eleições para presidente e governadores, não, governadores já tinha, para presidente, o ambiente econômico e político, o ambiente econômico do país era terrível, foi considerada a década perdida, muito parecido à crise com a crise que a gente está vivendo agora, então, um momento muito de desesperança, um momento de, enfim, pouca crença nas instituições, então, é, aí eu fui para a Fundação do Cabral trabalhar com o que eu queria, com o mundo, o mundo do treinamento, o mundo das intervenções nas empresas, isso para mim foi muito interessante, né, muito, um aprendizado muito grande. E meus exemplos eram exemplos, as pessoas que eu admirava, naqueles grandes professores que eu via na Fundação do Cabral, eu queria ser como aqueles caras, né, e acho importante essa ideia do exemplo, acho que a ideia do exemplo, é, como eu costumo falar, que o melhor método pedagógico que existe é a pedagogia do exemplo, né, você vê, que é como a gente aprende com os nossos pais, né, você está, aliás, às vezes até sem perceber, você está vendo ele atuar, você está vendo sua mãe atuar, você está vendo seu pai tomar decisão, então, tem um padrão na tomada de decisão, aquilo ali é um exemplo, é um aprendizado. E eu vi aqueles professores, eu queria ser como eles, né, professores, grandes nomes da educação da Fundação do Cabral, e professores internacionais das nossas parcerias, é, é, do INSEAD, daquilo, né, era um objeto de desejo fazer o que eles faziam, a intervenção, o que eles falavam, o conteúdo que eles transmitiam, a forma como eles faziam, o fascínio que eles exerciam nas organizações, nas aulas, pessoas, então, essa era, esse era o meu objetivo a dizer, que eu acho que o exemplo é muito importante, né, o jogador futebol é assim, né, quando o cara, o menino está na escolinha, 14, 15 anos, ele mira, eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Pelé, eu quero ser, e ele começa a copiar o, 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 aquele jogador, me lembro de uma declaração do Marcelinho Carioca, que jogou no Flamengo, ele era um grande batedor de faltas, e uma vez perguntava pra ele, como é que você aprendeu a bater falta e bate desse jeito? Eu falei assim, olha, eu era, eu ia pra escolinha do Flamengo, lá vi o Zico bater falta, e o Zico terminava o treino e ficava uma hora batendo falta, e eu pegando, jogando bola pra ele, e olhando o jeito dele bater e imitava, 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 até que eu fui desenvolvendo o meu estilo a partir da imitação, então, acho que o processo de aprendizado é muito assim, é uma evolução, né, uma evolução a partir da imitação. Eu, eu, então, eu entrei na área técnica da fundação, um professor e gerente de projetos, que a gente chama, e, então, desenvolvia os trabalhos pras empresas, pras organizações, projetos customizados, específicos, para empresas de grande porte, ou, também desenvolvi a oportunidade de trabalhar um projeto de parcerias para médias empresas, o PAEX, que foi um projeto, que é um projeto que já tem, que eu participei no surgimento dele, e hoje ele tem mais de 20 anos de existência, surgiu em 1992, 25 anos de existência, e eu passei, então, vamos dizer assim, dessa minha vida na Fundação Mocabral, que está fazendo 28 anos, 12 anos nessa atividade de gerência de projetos e professor. E, tem um, de certa maneira, houve um desvio, uma curva na minha vida profissional, porque eu, no meio do caminho, eu fui fazer meu doutorado. Eu vim fazer meu doutorado aqui em São Paulo, na EASP, na Fundação Getúlio Vargas. E, quando eu terminei o doutorado, exatamente quando eu estava, então, eu estava em plena carreira técnica, que a Fundação Mocabral é uma instituição particular, ela não é uma empresa, enfim, né? A função executiva não é uma função típica de uma escola de negócio. A função típica é o professor, é o gerente de projeto, é a função técnica. As posições são poucas, não são tantas assim. Enfim, quem deseja fazer uma carreira executiva não é uma escola que ele deve, normalmente, trabalhar. Mas, então, nesse momento, eu tive um convite para ocupar uma diretoria na Fundação Mocabral. E eu acho que, assim, se você quer fazer a coisa direito, você deve se dedicar a ela. Eu sempre achei isso, né? Dedicar intensamente ao que você está fazendo. O professor não é bico. A consultoria não é bico. A consultoria é uma profissão, o professor é uma profissão. E se é diretor de uma instituição com a responsabilidade que o cargo tem, você precisa se dedicar àquilo. E emocionalmente, tempo e tudo mais. Não dá para, a meu ver. E aí eu fui gostando da atividade executiva, que eu não imaginava para mim. E foram gostando de mim. E aí eu rodei todas as áreas. Todas as áreas da instituição. Por todas as áreas de negócios, pela área de faculty, né? Dos nossos recursos humanos, pela área de pesquisa e desenvolvimento. Eu rodei tudo. Eu fiquei, então, 14 anos na posição de diretor da Fundação Mocabral. Foi um grande aprendizado. Os medos, os receios, claro, o frio na barriga, né? Assumir posições de muita responsabilidade. Eu tinha 38 anos quando eu assumi. Não era... Acho que até é uma idade correta, mas uma certa aposta da organização também. Então, aquele medo de ser capaz de atingir a tarefa, de dar aquele resultado. Mas eu sempre tive muita responsabilidade, porque nessa área, nesse momento, era uma área que coordenava as parcerias empresariais da Fundação. Então, tinham diversas parcerias para empresas familiares, para empresas de médio porte, para empresas de grande porte. Então, eu ampliava o diálogo com o mundo executivo. Teria que ampliar o diálogo com o mundo executivo. Então, você fica um pouco preocupado. E a capacidade de entrega. Agora, eu sempre confiei e sempre acreditei na ideia da equipe. Eu acho que a equipe é uma coisa fundamental. Eu costumo até brincar. Gerenciar é montar equipes. Monte equipe e vá dormir. Monte uma boa equipe e vá descansar. Exagerar no argumento. Mas esse é um aprendizado que eu tenho. Monte um time bacana. Monte um time bacana, competente. Um time com pessoas melhores do que você. Você não pode ter esse medo. Pelo contrário. As pessoas vão te desafiar. Então, pessoas que sejam mais velhas, mais competentes tecnicamente. A sua capacidade vai ser na articulação, na agregação dos talentos. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu nunca tive medo disso. Pelo contrário. Pessoas que pensavam diferente. Eu sempre gostei do pensamento diferente. O pensamento meu eu já tenho. É meu. Não precisa de alguém que pense igual a mim. Não precisa de alguém que me desafie, que pense diferente. Mas a capacidade tem que ser de alinhar o time em uma determinada direção e energizar. Então, esse foi o grande receio. Essa capacidade. A Fundação Mão Cabral é uma organização de muitos talentos. Isso é um privilégio poder trabalhar com o time que tem lá dentro. Tem muitos desafios. Eu acho que o grande desafio, não sei qual é o maior, mas o grande desafio é você energizar um time em torno de um sonho, de uma ideia. Eu acho isso muito importante e muito desafiador. Principalmente em uma organização que tem muita maturidade. Os colaboradores têm muita maturidade. Não é uma organização feita de doutores, uma organização feita de diretores de empresas, pessoas com trajetória, pessoas sênios. Então, você colocar essas pessoas num mesmo barco, numa mesma direção, num mesmo sonho de um projeto, ele é desafiador, ele é complexo, vamos dizer assim. Personalidades complexas. Então, lidar com pessoas de alto grau de maturidade complexa, estrelas, é um grande desafio. As pessoas com pleno domínio do seu campo de conhecimento, reconhecidamente, com domínio do campo de conhecimento. Então, isso é difícil. Vamos dizer assim, um outro desafio é o comercial, colocar negócios em pé. Eu falo assim, você tem três grandes desafios no negócio. Uma é ter uma boa ideia, uma grande ideia. Um outro que não tem nada a ver com a ideia, que não é fácil ter uma boa e original ideia. Um outro é colocar essa ideia em pé. Que é outra coisa, né? Muito boas ideias não ficam em pé porque você não consegue colocá-la em pé. Por N razões. E uma terceira coisa é você ganhar dinheiro com essa ideia que ficou em pé. São três coisas diferentes. Ter a ideia, que já é um... Eureka? Eureka! Já é uma coisa. Duas é botá-la em pé. Botá-la em pé é processo. Vender, vender sua ideia. Convencer as pessoas que aquilo que você tem, tem valor, né? Tem um valor a ser gerado. Que ela, cliente, seja o nome que se dê, vai ganhar com aquilo que você está montando. Convencer seu time, operar processo, rever processo. Isso demora. Isso demora. Meu pai dizia o seguinte, você tudo na vida demora dois anos. Tem até um livro que saiu agora, agora há algum tempo, das 10 mil horas. Tudo demora 10 mil horas. O papai já dizia, são dois anos. Se você quiser vender pipoca, e não conhece nada de pipoca, e comprar um carrinho de pipoca, você vai levar dois anos para saber qual que é a hora que a pipoca, fazer a pipoca quentinha, que hora que termina a aula, quem é que compra, quem é que não compra, o dia que vende mais, o dia que vende menos, qual que é o produto, se eu jogar sal de mais, sal de menos, qual o produto que eu agrego ali para uma Coca-Cola, um amendoim que sai junto com a pipoca, dois anos para saber qual é a posição certa na escola, na hora certa, ou no evento. Dois anos para essa... Não adianta ter uma ideia, e eu acho que os jovens hoje têm uma pressa muito grande de ter uma ideia e achar que ela está pronta. Ela vai botar em pé. Botar em pé é outro, é outra história. É outra história. E essa ideia, colocá-la em pé, você vai mudar. Ah, certamente é a ideia original. Então, muita gente fala assim, tive... Se eu não tive uma ideia e essa ideia não deu certo, aí tem um aprendizado interessante. Ali tem um aprendizado interessante. Quem venceu, a gente olha para os exemplos de sucesso, quem venceu, você pode saber que ali tem várias histórias de fracasso, de erros, tentativas e erros por trás daquele acerto. Outro exemplo de futebol. O Cafu só é lembrado, sobretudo lembrado, para o pentacampeão levantar na taça como capitão de uma seleção brasileira. Não é fácil ser capitão de um time e não é fácil ser capitão de uma seleção brasileira e vencedor, o pentacampeão. Mas o Cafu tomou bomba em nove escolinhas, por onde ele passou, até que deu certo, persistência, tenacidade, no que faz. E o terceiro é ganhar dinheiro. Botar a ideia em pé e não ganhar dinheiro, rentabilizar, monetizar, capturar o valor da ideia, são três que muita gente não sabe. E tem muita gente boa para dar ideia, tem muita gente boa para pôr a ideia em pé e tem muita gente boa para ganhar dinheiro. Você precisa, as três competências juntas é muito raro e como líder você tem que saber capturar das pessoas essa capacidade. Provavelmente quem teve a ideia não é muito bom para pôr ela em pé, provavelmente quem põe ela em pé não é muito boa para ganhar dinheiro com ela. Então, são desafios que eu tive, desafios com relação com o mercado, com a equipe, lidar com a cultura da organização que você está trabalhando, porque a cultura é muito própria, muito particular. Então, são alguns exemplos de desafios que eu enfrentei. Fora os desafios externos, que vem o vento contrário de crises econômicas, momentos adversos econômicos, políticos, etc. Mas, graças a Deus existem os desafios. Se fosse fácil, não teria graça. Graças a Deus existem os desafios e cada dia nasce um. Nasce um diferente. E o ser humano é muito hábil para contornar, dar jeito, para contornar, se adaptar e contornar e buscar soluções diferentes. Os momentos marcantes são momentos em que você vê alguns objetivos concretizados, algumas ideias que você teve, que você plantou, você lutou por elas e você começa a ver os resultados dela. Então, por exemplo, um produto, o PAEX, uma parceria que a gente montou, eu me lembro que foram, para eu conseguir as seis empresas que começaram o programa, hoje participam mais de 500, já passaram por ele mais de 2 mil, eu busquei mil empresas para achar seis. Eu devo ter visitado umas 200 empresas. E cada empresa, cada não que eu recebia, mais eu me... Não vou dizer que eu mais gostava, mas eu não me desanimava. Porque um não, ele carregava um argumento atrás do não. Então, eu já estava aprendendo o que que... O não era um aprendizado para mim. Por que não? Por isso, por isso, por isso. Bom, então tem uma coisa que eu preciso mexer, um defeito aqui e tal. Então, o sim não me dizia nada, o sim gostei, tá bom, eu estou dentro. O não sempre me dizia alguma coisa, né? Você tem que ter uma percepção, uma leitura, uma capacidade de leitura, percepção do que as pessoas estão falando. Então, o momento marcante é quando fecha, a gestalt fecha, pá, a ideia venceu. Então, esses momentos, quando você vê pegar, uma coisa pegar, né? É como se o fogo, imagino quando o cara, antigamente, batendo a pedrinha para o fogo pegar, na hora que o fogo pegou, você viu que a fagulha... Então, esses momentos que dão muita satisfação, muita satisfação, seja em projetos, seja em áreas. Os momentos marcantes para mim foram os desafios que eu fui recebendo. Tem 28 anos que eu estou na Fundação do Cabral. Então, eu passei os 12 primeiros como gerente, os 13 seguintes como diretor e o último ano, agora, a partir do último ano, como presidente. Cada momento de transição foi um momento... E, assim, apesar de 28 anos, parece que foi ontem. Não parece que tem 5 anos que eu estou lá. Porque cada ano, nunca um ano foi igual ao outro, sempre tinha um desafio novo. Porque eu buscava também, porque a organização me deu e eu ia atrás deles. Então, não teve rotina. Não teve rotina, não teve... E cada desafio desse era um momento marcante para mim. Eu abri, descortinava um novo cenário, um novo objetivo. Então, os convites, os momentos dos convites, e agora, o mais marcante, talvez tenha sido, de fato, para mim, o convite para assumir a presidência da Fundação. Você esperava ou queria? Nenhum, nem outro. Não, eu nunca quis, né? Eu nunca quis. Pelo menos, talvez, se eu quisesse, estava lá, obscuro, lá dentro de mim. Nunca quis, eu achei que... Mas sempre achei que eu podia dar uma contribuição. E isso, a mim... Assim, a mim não me interessa a vaidade do poder, do cargo, da função. Isso nunca disse muito para mim. O que disse muito é a possibilidade de fazer, da transformação. E como presidente, você pode mais, né? Você, de fato, pode. Então, se eu tenho um espaço, uma autonomia, uma possibilidade de fazer, é isso que me atraía. De novo, a Fundação sempre teve muitos talentos, né? E muita gente poderia ser presidente. Eu acho que eu reuni alguns elementos que favoreceram a minha escolha. Mas acho que muita gente poderia ser. Eu nunca, nunca pleiteei isso, né? Nunca, nunca foi um... Também não foi uma surpresa, porque... Por causa dos elementos que eu acho que eu reuni, não foi uma surpresa para mim. Mas foi uma grande alegria e uma organização que eu adoro, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque eu participo da história dela, né? Ela tem 40. Fez 40. Eu fiz 27, né? Então, dois terços da história dela, eu estava lá dentro. Estou lá dentro. Alinhamento de valores. Competência é importante, vital, né? Motivação é vital. Mas ambos são... Motivação é um pouco autopropelido, né? E você cria um ambiente para favorecer a motivação. Competência é uma coisa desenvolvível, né? Bom, agora, alinhamento não. Ou tem ou não tem. E aqui eu estou dizendo, né? Que assim, você tem culturas, sistemas culturais de organizações que são diferentes entre si. Não existe um melhor do que o outro. Cada um é diferente. Você entrar na Google é uma cultura. Você entrar na Microsoft, na IBM, na Fundação João Cabral, na Natura, é outra cultura. São outras culturas. Não existem melhores. O que importa é que eu esteja alinhado com o que eu estou lá dentro, né? Que eu gosto de fazer. Então, eu acho que eu tenho um grande alinhamento com os valores da instituição, com o desejo da instituição. Sou uma cria, né? Ali dentro da instituição. Então, um, dois, acho que nós trabalhamos em uma empresa... Isso vale para qualquer uma, né? Qualquer empresa. Mas nós trabalhamos em uma empresa de serviço. Serviço é gente. Gente é interação, né? Gente é interação. A capacidade de você lidar politicamente com pessoas, no fundo, no final do dia, são só pessoas, para mim é a tarefa mais principal, mais importante, mais fundamental. A capacidade de leitura do ambiente político, a capacidade de leitura dos movimentos, a capacidade de convencimento, a habilidade de ouvir, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Isso, quem não tem, não cresce. Quem não tem, não vai para um trabalho de liderança. Ele vai para um trabalho individual, que também é importante, mas não é para um trabalho de liderança. Eu entrevistei, nesse último ano, como presidente, eu estive pessoalmente com 100 presidentes de empresas, 100 CEOs. Entrevistei 25. Eu estive com 100, entrevistei 25 sobre a sua carreira, sobre o seu momento. Pô, o que vocês estão fazendo aqui? Incrível. O traço dominante que os levou à função de presidente não foi o domínio técnico. O domínio técnico, todos têm, a maestria no que faziam, na técnica do negócio deles. Todos tinham, todos têm. Como outros, muitos tantos têm dentro das organizações deles. Mas o traço distintivo é a capacidade de lidar com o outro, com o lado humano, a dimensão humana. Esse traço, para mim, e o jovem tem que desenvolver isso. O jovem que está querendo fazer uma carreira onde ele vai liderar, ele quer estar em grupos sociais onde ele vai liderar, não sei que ele seja um... Porque tem muito a ver com a inteligência emocional, estamos falando um pouco da inteligência emocional, que ela é muito importante. Saber seus erros, ter um auto-reconhecimento, uma auto-percepção dos seus... Flexibilidade, capacidade de adaptação, firmeza, de propósito. Então, acho que esses são elementos e domínio do negócio, evidentemente, domínio do negócio. Por 28 anos, eu tenho um negócio que... Conheço ele de trás para frente, de frente para trás, passei por todas as áreas, conheço todas as tramas e subtramas da organização, dos jogos, enfim, isso é importante. O que me move é a capacidade, é o desejo de fazer uma transformação positiva. Ainda tenho aquela santa ingenuidade dos 18 anos de querer mudar o mundo, de querer transformar positivamente o mundo. Não é dinheiro que me move, não é poder no que me move, não é fama, o que me move é e a possibilidade de fazer alguma coisa e eu acho que eu posso na organização que eu trabalho. A organização que eu trabalho, ela tem uma vocalização para isso, ela tem um microfone para isso, ela tem uma capacidade de transformação pela educação, que eu acho que é o ponto vital. É um privilégio poder trabalhar com educação, porque a educação é revolucionária, a educação transforma o indivíduo, é como se eu tirar o gênio da garrafa, tirar a fumaça da garrafa. Se a gente saiu a fumaça, você não consegue voltar com ela para dentro, nunca mais você consegue voltar com aquela fumaça para dentro. E educação é destampar a garrafa, dar a potencialidade, plena potencialidade ao indivíduo. E no nosso caso, ao profissional, ao executivo, ao adulto, nós trabalhamos com educação infantil, com o adulto. Então isso é que me move, essa ideia de deixar um legado, um legado para a sociedade. Várias coisas me chamam a atenção, disciplina me chama a atenção, são todos muito foco, muito focados, muito disciplinados, muito determinados, de fazer uma capacidade de ação muito grande, ter uma capacidade de reflexão e abstração, todos eles, mas uma capacidade de realização, de ter a ideia, pôr ela em pé, ganhar dinheiro com ela. Estou muito foco. Eu costumo dizer o seguinte, o executivo tem três tarefas principais, uma é entregar resultados, entregar resultados, entregar resultados e, sobretudo, resultados financeiros, performance financeira. Mas os caras, para chegar a uma posição dessas, eles já se provaram muito bons nisso, eles são muito bons. Então isso é uma coisa que me chama a atenção, a capacidade de performar. Eles são animais superiores nisso. Primo entre os pares, são animais superiores em relação aos outros pares. Capacidade de uma performance financeira, de resultados, sustentadamente, durante muito tempo. Segundo, uma capacidade de equilibrar interesses, porque no fundo ele é um grande equilibrista de interesses, muitas vezes até contraditórios, entre acionistas, stakeholders em geral, acionistas, conselho, comunidades, prefeitos, comunidades locais, ONGs, sindicatos, colaboradores. Então os interesses, às vezes, vão à corda de Chico. Ele é um grande equilibrista naquilo tudo. Então ele também é, ele precisa ser um ator, um político, um diplomata nisso aí, tomar diplomacia empresarial, quase como um estadista, liderando essa coisa toda, essa teia complexa. E ele também é bom nisso. Isso também é um ponto que destaca nesses CEOs, essa capacidade. que vem, a meu ver, da capacidade de leitura do ambiente, da cultura, das pessoas, dos desejos do outro, de ceder, de perceber. Tem uma terceira característica que vem ganhando terreno, e vem ganhando terreno até por uma imposição da sociedade, eu acredito, a partir de agora, na transformação das relações de trabalho, das relações sociais, que é a tarefa de deixar um legado. Eu acho que nem todos ainda têm essa, 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 coisa desenvolvida, esse talento desenvolvido, de deixar um legado. Muitos ainda são escravos da performance, ainda não se transformaram em agentes de um progresso, que eu acho que o mundo futuro vai exigir deles. Eu concordo com essa afirmação, acho que a gente está vivendo uma mudança de época, muito mais como uma época de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de época. Também somos privilegiados nesse aspecto, acho que está podendo ver isso acontecer, as rupturas que estão acontecendo em modelos de negócios, as organizações, as relações sociais, os paradigmas culturais, ideológicos, etc. A tecnologia, como é que a tecnologia está, uau, a tecnologia vai fazer negócios erodirem, negócios emergirem, riquezas mudarem de mãos, assim, da noite para o dia. Então, acho que e o que a sociedade vai exigir? A sociedade vai, a sociedade, o poder está mudando as nossas, a gente tem que ter uma atenção clara onde está o poder nas organizações. O poder antigamente, quando eu estudava o poder, quando eu comecei a estudar, o poder estava nos proprietários do meio de produção, quem detém capital, quem detém controle sobre o trabalho, quem detém controle capital financeiro, máquinas, equipamentos, terra, hoje o poder está no cidadão, o poder vem se transformando disso para o cidadão, por vários conceitos, conceito de justiça, é um novo conceito que vem, o curso mais popular de Harvard hoje é um conceito de justiça, um livro que o Michael Sandel lançou, é justiça, e eu acho que o conceito de justiça, ele vem, sobretudo, uma das coisas que levam a amplitude desse conceito de justiça é o adensamento urbano, quanto mais o cidadão vive perto de um do outro, mais ele compara, porque antigamente as pessoas viviam isoladas, então as pessoas não se viam, hoje não, eu pego o carro, eu passo, subo uma rua de um lado, um apartamento de classe alta, do outro lado uma favela, então imediatamente eu tenho um celular, o outro não tem, eu tenho um carro, o outro não tem, eu ando de um ônibus, o outro ando, eu estou andando de um carro com ar-condicionado, o outro está ali, espremido no ônibus, então esse adensamento leva ao questionamento de justiça, então essas coisas são paradigmas que estão mudando, a própria tecnologia, o acesso que a tecnologia nos dá, a informação, e quem tem informação tem poder, e a informação está se diluindo, por todos, o Lula na entrevista ontem, a gente imediatamente já sabe o que ele falou, e julga, e julga, esse julgamento da sociedade é que é importante, a sociedade do futuro é que vai conceder licença social para uma organização operar, licença social para uma organização, só operará quem tiver legitimidade social, então você pega esses recentes escândalos com essas organizações, serão essas empresas que estão aí envolvidas nos escândalos, capazes de reagir e ter legitimidade social para continuar operando, se sim, ok, se não, a sociedade não vai mais permitir, então o que vai emergir daí, são líderes que tenham essa atenção, se o líder, o jovem, que vai ocupar posições nas organizações do futuro, não tiver atenção a isso, se tiver com um olhar de carreira, de performance financeira, de resultado, de resultado, de resultado, não é aquilo que vai o distinguir mais no futuro, é a capacidade de gerar resultado, é a capacidade de ter interesse, é a capacidade de pensar o legado do que ele faz, os conselhos de administração vão ter que entrar nessa discussão, vão ter que rever sua agenda, para além de uma agenda de cobrança de resultado de curto prazo, trimestral, semestral, anual, então essa é uma mudança de paradigma vital, a meu ver, vital, que vai exigir um novo líder, um líder que tenha essa atenção. As três coisas que eu falei, talento para mim é uma reunião de competência, motivação e alinhamento, sendo o alinhamento mais importante para mim, mais importante para mim, alinhamento, estamos na mesma página, estamos na mesma vibração, você vibra com o meu sonho, o sonho aqui dessa organização é esse, você acredita nele, você está disposto a desafiar esse sonho, a provocar esse sonho, e levar esse sonho para frente, de uma maneira mais ampliada, isso para mim é o mais importante, estamos na vibração, já contratei muitos talentos que tinham competência, mas não tinham alinhamento, esse é terrível, esse é terrível, é muito bom, mas não é para essa história, não é para a minha história, é para outra história. Acho importante, mas acho importante também você ter perfis diferentes, a organização tem que ter uma, você não contrata só 11 neimares, você não encontra todas as competências reunidas em uma pessoa só, ninguém é super-homem, para ter tudo, então tem um texto antigo de recursos humanos que diz assim, uma pessoa não é perfeita, mas uma equipe pode ser, e é isso, uma equipe é um coletivo, um coletivo pode ser, uma pessoa só certamente não será. agora, gosto de pessoas que pensam diferente, pessoas que pensam diferente, principalmente numa escola, estou falando de uma escola, estou falando de uma escola, a escola é um confronto de ideias permanente, que bom que é assim, e isso tem que ser estimulado, então pensar diferente é muito importante, a ousadia é muito importante, para os nossos valores, para nós, tenacidade, disciplina é muito importante, não tem talento que não tenha disciplina, não tem talento, gosto dos exemplos do futebol novamente, para o cara bater uma falta, fazer um gol no clássico, na final do campeonato, ele treinou 10 mil horas, os Beatles lá no livro, treinaram 10 mil horas antes de estourar, você tem uma enorme disciplina, treinamento para brilhar lá, brilhar é um segundo da história. Hoje tem um grande debate na sociedade, no nosso negócio, na nossa indústria da educação, e internamente sobre essa questão da educação do futuro, a escola do futuro, quais os talentos devem estar lá dentro. Há estudos que mostram que as instituições mais refratárias, a mudança são hospitais e escolas, universidades, escolas, setor de saúde, setor de educação, inclusive porque são setores com especialistas, com muitos especialistas, donos do saber. Eu acho que a gente está em plena revolução, a educação está em plena revolução, e, portanto, educação nos seus processos, nos seus métodos educacionais, nos seus conteúdos, e, portanto, nos profissionais que vão entregar isso. Então, a escola hoje vai ser uma pluralidade. A gente já tenta praticar isso um pouco na Fundação do Cabral, e tem que acelerar isso mais. A Fundação sempre foi um lugar onde conviveram mestres, doutores, acadêmicos de ponta e gente do mundo corporativo. Não vou falar do mundo real, o outro também é mundo real. O mundo corporativo, uma ponte entre o acadêmico e o corporativo. Sempre foi muito bom, então a gente tem essa flexibilidade. mas agora vamos ter que trazer um outro tipo de cara, um mais jovem, ou jovem também, jovem é melhor ou pior, jovem, jovem que trazem outras. Agora, competências específicas, elas mudam todo dia. Hoje é marketing digital, hoje é inteligência artificial, hoje é inteligência cognitiva, amanhã vai ser outra coisa. Como ontem foi outra coisa. A organização que não se abre para atrair esses profissionais, ela está sujeita a uma entropia e morrer. Então, assim, minha avaliação é que nós vamos ter que, já estamos, mas vamos ter que abrir mais ao diferente, e trazer novas realidades, novos olhares, novas, portanto, que vêm de uma outra geração de pessoas. Sem dúvida. Acho que não existe o pulo do gato, a receita pronta, até porque, de novo, os ambientes culturais, são muitos contextos culturais, cada empresa são diferentes. Aprender aquele, saber lidar e trabalhar naquele contexto, ter essa habilidade de aprendizado, adaptação, flexibilidade, para aquele contexto cultural, isso é importante. Domínio técnico é importante, domínio técnico do que faz é importante. Se eu sou engenheiro, trabalho numa indústria, eu preciso ser um bom engenheiro, preciso entender de fabricação de carro, preciso saber da dinâmica do automóvel, das novas tecnologias, etc. A dimensão humana é fundamental. humana é fundamental. Engajamento com o sonho da empresa, de novo, engajamento profundo com o sonho da empresa e participar dele, querer transformá-lo, não só criticá-lo de fora, mas estar dentro dele, criticar por dentro, tentando transformá-lo, eu acho isso fundamental. Acho que o jovem, o profissional do presente e do futuro, vão ter que equilibrar três coisas. O passado, o profissional do passado vinha da ética do trabalho, só falava em vida profissional, vida profissional, sacrificando tudo mais. Hoje, há que se ter um equilíbrio entre vida profissional e vida privada, que tem muitos ladrões de tempo, de interesse. Eu não posso ter a minha energia vital concentrada só no trabalho, eu tenho outros interesses, eu tenho outras coisas, família, vida afetiva, hobbies, enfim. Mas tem um terceiro fator que vai ter que compor, porque agora só se fala em equilíbrio, vida profissional, e vida privada, vida profissional e vida privada. Mas tem um terceiro que a gente vai ter que se dedicar, que é vida pública. Vida pública. Eu não estou falando público de político partidário, estou falando público de voluntariado, de ações sociais, de participação na associação do bairro, na associação que defende os animais, no sindicato, na vida partidária, se for o caso. Mas esses três elementos vão ter que se equilibrar, vão ser importantes para o profissional do futuro. Até porque isso vai dar uma outra dimensão, um outro aprendizado, uma outra perspectiva para ele. Pessoal, privada, privada, profissional e pública. Talvez falte um nome para essa vida pública, isso aí, vida pública. Não tem como não ter vida pública, isso não é comigo mais. Tudo é com você. Tudo é com você. Tudo é com a gente. Tudo é com a gente. Dentro de casa, fora de casa, no bairro, dentro da seleção do lixo que você está fazendo, coleta seletiva. não dá mais para abdicar dessa coisa. E esse jovem profissional vai ter que estar atento a isso. Acontece muito essa ideia, o jovem quer subir rápido, o jovem quer mudar de emprego rápido. Não acho que é tanto assim. Eu não acho que é tanto assim. E segundo, cuidado, porque as organizações são feitas de pessoas, ou os postos de comando, são feitas de pessoas que compram o projeto, que estão lá e comprar o projeto é um processo de longo prazo. Se você pegar as pesquisas dos CEOs, a imensa maioria dos CEOs das organizações nasceram lá dentro. Carreiras de 20, 30 anos que chegaram lá na ponta da pirâmide e logo abaixo. São raros, tem muitos, não são raros, mas são menos os casos de pessoas que vêm de outras culturas. Até porque uma cultura de uma organização demora para fechar. É importante se alimentar, se oxigenar, abrir janelas para o ar entrar. Mas você não pode deixar ela aberta. Então você tem uma formação de cultura que é ali. De novo, o Google levou anos para formar a cultura que tem. Não é toda hora que entra um novo que muda a cultura do Google, vai mudar, vai transformar a cultura da IBM, da GM, da GE. Então, o jornalismo vai ter que ter paciência. E combinar isso. Agora, o mundo externo é um mundo cada vez mais usurpador da alma, de interesse. tem que equilibrar esses interesses. doar, não é só venha a nós, doar também na vida pública. A vida pública é uma doação. É uma doação. Faça o que você fez. Faça exatamente o que você fez. Apaixone-se pelo que você pegou. muitas vezes você pega tarefas assim que você não é bem o que eu queria, mas eu acho que isso é um aprendizado. Não é a tarefa que dá dimensão ao sujeito, é o sujeito que dá dimensão à tarefa. Então, a menor tarefa é uma tarefa que pode ser exercida com a maior da competência, o maior dos interesses. Então, apaixonar-se pelo que faz é uma... Ler muito, ler muito, estudar muito, aprender, melhor dizendo. Ler é uma forma de aprendizado. Aprender. Diferente. Aprenda, aprenda, aprenda. Tudo vai ser útil. Tudo vai ser útil. Costumo dizer hoje para executivos, tire uma semana do seu ano regularmente para você aprender uma coisa nova, um ofício novo. Pode ser num curso formal ligado à sua área ou nem ligado à sua área. Aprender a cozinhar, vai morar na comunidade alternativa, não sei das quantas, uma semana, duas. Enfim, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer um curso relacionado ao seu tema, à sua área. Porque esse enriquecimento é muito... Ele é fundamental. tem um mundo lá fora, tem uma coisa mais ampla. A gente não pode fechar dentro da nossa especialidade, do nosso trabalho. Então eu não teria, eu não faria nada diferente. Portanto, eu não daria nenhum conselho diferente ao que eu fiz. Paciência, sempre tolerância, paciência, tolerância, para o contrário, tolerância para o contrário, mas eu sempre tive, então eu não faria diferente do... Não. Mas eu acho que seria isso que eu diria ao Antônio Batista. Vai em frente, vai com confiança, com confiança. confiança é um negócio muito importante, confiança. Confiança vem de muita... A segurança, ela vem de uma autoestima, vem de autoestima, que é forjada lá nos... na família, né? Então eu acho isso importante, confiança, segurança nas coisas, crença no que você está fazendo. Pense com a sua própria cabeça. Pense com a sua própria cabeça. Entenda as opiniões dos outros, os conceitos dos outros, mas reflita, tire a sua conclusão. Não vá pela cabeça dos outros, bananeira que vai com o vento. Vá. Entenda e escute bastante. Dois ouvidos para ouvir o dobro e uma boca para falar a metade. Escute muito a opinião dos outros, mais velhos, mais experimentos, quem passou, quem trilhou. Mas pense com a sua cabeça.